As expectativas são as melhores possíveis, a gente preparou os animais, a gente veio com três éguas, quatro éguas aliás para competir aqui e nosso trabalho foi feito, trabalho de preparação, trabalho de treinamento foi feito, a gente sempre busca trazer os animais bem preparados e fazer uma boa apresentação. Estrutura muito boa, muito bem organizada, Jacó e a equipe estão de parabéns pela organização, nós peões aqui fomos muito bem recebidos, estrutura muito boa, pista boa, praça de alimentação, local para acomodar os animais realmente muito bons, com certeza. Jacó é parceiro, é um criador, é um cara que veio para a raça para somar, está fomentando a raça Mangalarga Machador aqui na região e a gente pretende participar de todos os eventos que ele realizar aqui em Riachão.